Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Sofia Machado e essa sou eu. Mas não estou aqui pra falar dela, ou melhor, de mim. Hoje eu vim aqui pra falar do meu projeto do FICIÊNCIAS, repreensão da homossexualidade e suposta cura gay. Eu escolhi esse tema porque acredito ser bem relevante nos dias atuais. Na verdade é um assunto que meio que tem relevância desde sempre. Até porque as pessoas que fazem parte da comunidade LGBT+, vem há muito tempo sofrendo com perseguições. Ainda mais com o avanço da tecnologia, as perseguições que aconteciam presencialmente e agora também podem acontecer pela internet. O preconceito com os homossexuais pode ter se iniciado, principalmente, por conta de influências da igreja católica ortodoxa, que possuía doutrinas que condenavam a homossexualidade. Claro que eu não estou dizendo que a homofobia é praticada apenas por um grupo específico, como os católicos. Na verdade ela está presente em outras religiões também, indiferente da cor, da pessoa ou do seu gênero. Assim como a homossexualidade, que está presente em praticantes religiosos e também não escolhe cor, ou gênero. Sabe por que a homossexualidade está em todos os lugares? Porque ela faz parte da pessoa. Não é algo que podemos aprender a ser ou nos tornamos, mas sim como somos desde o momento em que nascemos. Mas algumas pessoas discordam disso. Acreditam que pode-se aprender a ser gay ou ser influenciado. Por conta dessa corrente de pensamentos retrógrado, uma psicóloga chamada Rosângela Alves Justino, queria evitar a resolução 0199, que proibia qualquer tipo de tratamento ou cura do que era conhecido como comportamento homossexual. Segundo Rosângela, indivíduos que queriam se livrar da homossexualidade deviam ter direito ao tratamento. Aí que surge uma questão, né? Tratamento de quê? Desde 9 de fevereiro de 1985, a homossexualidade deixa de fazer parte do parágrafo 302.2 da CID. Que tal parágrafo considerava um homossexual como uma pessoa que possuía uma doença patológica, que era chamada de homossexualismo. Então, se a homossexualidade já deixou de ser considerada uma doença, o que você está tratando? Entende? Não faz muito sentido. E foi por isso que os incontáveis pedidos de Rosângela para a legalização desses tratamentos não foram aprovados. Isso é um pouco sobre o meu trabalho. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal! Vejo vocês na Feira Doficiências! Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau!